O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, foi internado recentemente para tratar um câncer de próstata. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelo Pentágono. Como parte da triagem de saúde de rotina recomendada ao secretário Austin, ele passou por um exame regular de PSA, antígeno prostático específico. Mudanças em sua avaliação laboratorial no início de dezembro de 2023 identificaram câncer de próstata, que exigiu tratamento. O Pentágono acrescentou que o câncer foi diagnosticado em fase precoce e seu prognóstico é excelente. No último dia 22 de dezembro, o secretário deu entrada no Hospital Militar Walter Reed e foi submetido a um procedimento cirúrgico para retirar a próstata. Mas no dia 1º de janeiro ele voltou a ser internado para tratar complicações, como náuseas e dores fortes no abdome, quadris e perna. O Departamento de Defesa só divulgou a internação do dia 1º na última sexta-feira, o que vai de encontro ao protocolo. Segundo a imprensa local, a Casa Branca só foi informada quatro dias depois da internação de Austin. Ele não foi informado até a última sexta-feira que o secretário Austin esteve no hospital. Ele não foi informado até esta manhã que a causa raiz dessa internação era câncer de próstata. A Casa Branca ordenou uma revisão urgente dos protocolos para os casos em que funcionários do alto escalão estejam incapacitados de exercer suas funções. A Casa Branca ordenou uma revisão urgente dos protocolos para os casos em que funcionários do alto escalão estejam incapacitados de exercer suas funções. A Casa Branca ordenou uma revisão urgente dos protocolos para os casos em que funcionários do alto escalão estejam incapacitados. A Casa Branca ordenou uma revisão urgente dos protocolos para os casos em que funcionários do alto escalão estejam incapacitados.